E a equipe da TV Unifaz separou as 10 enterradas mais bonitas, realizadas pelos atletas da Unifaz São João, no Campeonato Paulista. Vamos conferir? Parece que vão ficando irritados os jogadores de Bauru. Olha a cravada. Grava dois pontos mais. O Evander vai a 45. Vamos lá. A saída e a roubada de bola. Olha o Alex. Grava dois pontos no começo do jogo. Para dar moral para o time da Unifaz. O jogo vai ganhando em movimentação. Olha o Evander! Gravada fantástica do Evander! O Evander levanta a torcida aqui. Está faltando luta para o time. Está jogando bem. Está indo bem. Olha lá. Está marcando forte. Acabou a bola. Vai fazer o contra-ataque. Aí a descida. Grava! Evander! Olha, Zé Mauro. Para cá, para lá. A bola toca na tabela. Briga pelo rebote. Zé Mauro. Olha só. Crava o Matheus! Grava o Matheus! Grava o Matheus! Vai a 40, Unifaz! Cássio não se treina. É conquistado mesmo o jogador. Olha a roubada de bola. Evander vai subir. Grava! Vai subir. Grava! Grava! Para dar moral! Michel mete mais dois pontos para ele. Este é Koleman. Ruivo. Tomar a carteira dele. Vai tentar partir no contra-ataque. A tentativa é do Pedrinho. Grava! Grava dois pontos! Para dar moral para a equipe de São João. O passe picado! A cravada! Bola para dar moral no jogo! Que beleza! Principal do SIC. Boa roubada! Roubada do Matheus. Ele vai enterrar! Gravada bonita de Matheus Alex! Lá vem o Amato. Ponte aérea sensacional! Que bola sensacional do Amato para o Evander!